...nossos espíritos, não parece nossa importância, nada pior do que mais votarmos nesse projeto do olho da importância para quem é muito importante para a evolução dos nossos espíritos e dos nossos discípulos. Muito obrigado. Preciso ouvir a palavra do governo Padrinho, uma curta palavra outra e até alguém queira se manifestar. E agora, Bernardo de Amorim, está a facultar a palavra. Boa noite. É com muita satisfação, bem graças a Deus. E nós iniciamos esse vestido de desafio, né, com a nossa primeira é o Sérgio Alonário, a nova mesa, a loja, nesse caso, né. Eu quero iniciar com a palavra do Sérgio Alonário, agradecendo a Deus, mais um ano de vida, mais um ano de vida, né. E eu agradeço a Deus e peço a Ele que continue sustentando de pé, mesmo quando o vento quer me derrubar, mas o mundo não é mais forte que aquele que atalha os filhos. E eu agradeço a Deus, né. E eu agradeço a Deus, né. E eu agradeço a Deus, né. E que eu agradeço a Deus, né. Agradeço a Deus, né. Agradeço a Deus, né. Então, é assim, quanto a esses projetos do Leste Exantivo, que veio da Prefeitura, do ajuste do salário, se tem a decisão de deixar para que seja tão evidente a decisão de cada obra, eu sei que é uma declaração, acho que se for preciso, tem uma sessão de exibidores que o presidente convoco, mas acredito que aqui não tem um tempo para adjudicar os professores de maneira nenhuma. Aqui nenhum de nós tem o interesse de prejudicar ninguém. Se precisar, o senhor convoco, o senhor convoco, uma sessão e a gente veio, e as comissões foram ajustadas agora a noite, como da primeira. Então, a gente veio, não puxa a casa, não, de maneira de sentar, não, mas se precisar, em novembro, sexta-feira, com uma sessão a gente vem e vota, e com certeza nenhum professor sairá para adjudicar. Quisermos que esse ajuste fosse, e 50% fosse, não é, que é o que realmente as proteções do nosso município, e de tantos outros, merecem. Então, quando essa questão que o colega vereador falou a vez, o conflito com o revivimento dentro dos paramentos, eu acho que deveria ter um pouco de consenso por parte da Secretaria de Educação e do Poder, e esse pagamento deveria ter todos os anos, uma semana antes de começar as aulas, do lado da matrícula, eu já fosse dizer na data, na reunião, convocasse todos os pais nas crianças do nosso município e entregasse os pagamentos, todos os anos. Não precisasse nem da câmara pedido nem de volta a pedido, não é? Tanto velho que vem para a educação e tantos milhões que me traiu. Por que não compara os pagamentos? Não é? Então, acho que isso é uma questão muito lógica, e é fundamental que as crianças recebam, que os estudantes do município recebam. E dizer que essa audiência pública que será tomada para falar da questão do mercado, é de fundamental importância, certo? É de fundamental importância. Eu digo para vocês que eu sou contra a demolição do mercado, por quê? Como passado o tempo, o município vai ter a essência da história. A gente já tem esse básico daí que preserva as construções antigas, porque elas fazem parte da história do seu município. Então, pega o calçadão, vai vir lá, pega o calçadão, amplia o mercado, menor o mercado, faça com o outro melhorar, pegue o parque da rua, faça alguma coisa. Agora, decorriu o que está construindo. Para construir outra, a escola do estado, que tem todo aquele espaço que poderia ter estudado a verdade, a escola que não tem comida, foi construída outra, e onde a gente passa, limitamente a gente vê, do lado de lado, acho que o lado da rede, as palestras estão se rachando. Entendeu? Eu acho assim, não vai abrir um áudio pra entender se faça construir esses créditos na feira. Essa feira, quem sabe, a conclusão que é essa feira. Essa feira faz parte da história do nosso trabalho, dos nossos pais. Muita gente começou a lutar ali até hoje, entendeu? Criosas, e sujeitou a função que a gente trabalha para ali. Então, eu acho que a gente tem um áudio. que foi construído, porque foi parte do mundo que a gente foi construído, ampliar a feira, ampliar o mercado do mundo, melhorar o mercado do mundo. Agora, eu tenho um livro, eu sinceramente, eu sou uma única. Eu sei que é a vida que eu perdi, eu não perdi. Mas eu acredito, se você fizer, quando fizer a aula e desculpa, todas as pessoas que habitam os seus pontos de comércio ali, gastaram o seu cliente, um brandinho, porque ele só gastou muito pra melhorar o movimento, o trabalho, o governo da cadeia. Todas as pessoas que a gente melhorou o seu local de trabalho, pra oferecer uma melhor qualidade de serviço às pessoas que a habitam. Aí, agora, vai ser devolvido. Eu não sou a favor da minha missão. Eu sou a favor de preservar o prédio público que existe, melhorar as condições dele e ampliar. Tem que passar para alguém. Ampliar, tem que passar para alguém para servir pra quê? Podia muito bem ser usado para ampliar tudo, ampliar o mercado. Entendeu? Seria muito mais na linha do que ter um prédio que já existe, pra construir outro. Assim, essa é a minha opinião. E essas são minhas palavras e obrigada. Obrigada. Vocês acabaram de ouvir o nome do Sérgio da vereadora Fernanda. Parabéns. Coloco o que faz com a palavra de um governo que usava o mundo. do Sérgio da vereadora Fernanda. E agora eu vou ouvir o dia aia da noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente vai conquistar o vento na rede de cidade. A gente vai pegar o vento todo o vento. Tem que aguardar o mundo se puxando até fora. Porque as juntas errastavam ruim. Com essa chuva, elas faziam cair no rio. Boas, costas. As juntas vão roda linda. Passaram a gente fria ali. Estão gerando para a terra. Será que há ventas deles a menos aí? Começamos as escolas, né? Os ônibus colados, as pessoas circulavam, as estradas. Aí, no ano passado, teve um orçamento de outro aqui, estava para comprar outro. Imagina agora para a gente analisar. Não é isso? Porque o povo, a população também está vendo isso. Não é só eu que toco, não. Nós estamos aqui muito pouco, mas não tem a questão não. No início da minha reação, eu fiz uma solicitação de requerimento. Um quebra-bolas aqui, na escola, o Antônio Calvi. Estão, calados. Mais dois anos, a terceira reação está aqui para frente. A reação é diminuindo. Será quatro anos, já estamos passando dois anos. E numa primeira matéria que vai ter aqui, nas tribunas femininas, estão apelidos aos pais, das professoras, da diretora, se queres que estão atendidos, meu amigo. Hoje, primeira sessão abenalha desta Casa, o Congresso Nacional, porque ele não compareceu, porque está internado. O prefeito de Londrina não compara essa comunicação porque está doente. Só que a gente, graças a Deus, prefeito de Londrina não compara essa comunicação. É lembrado, senhores, o Brasil inteiro foi encaminhado ao ofício. Foi encaminhado ao ofício. Foi encaminhado ao ofício. Foi encaminhado ao ofício. O que já viu mais ofício, mais que fiz o ofício, se quer ter uma recorte. Deixe mesmo. Agora não. O mais ofício é encaminhado ao ofício. O que respeita tempo para nós? O que respeita? Está tudo bem, tá? Vamos trabalhar no início. É em prova do nosso povo. Situação e oposição. O que estiver errado, está errado, irmão. Esse negócio está fazendo um sistema errado, que a gente tem que ficar calado. A gente tem que falar que está errado. Para isso, nós estamos aqui. Não é? Os poeiros, está na senhora. Outro pedido dele. Dois anos atrás, parece que foi um poeiro. Mas, como foi encaminhado, se quer uma passagem molhada. Porque, imagina que Deus foi muito bom e velho. Como é que vai ficar o estado de armamento? Nós estamos todos encaminhados. Todos. Começando essa semana com uma senhora que pegava um alador. Ela disse, Eu vim aqui para pegar outro modo de arma na lagoa. Tinha mais de um momento dentro da lagoa do que vende. Mas, quando era isso que eles disseram. É o seu meio. Ali, o pessoal se arrebentava para beber, para cozinhar, para lavar. O pessoal, há muito claro que nos temos, como a nossa polícia. Está abandonado. Está abandonado. Eu quero que eu me te levante da patroa. Não precisa dizer que eu estou errado. Eu estou, inclusive, ajudando para a situação. Eu estou falando que não está certo. O que o povo está nos comunicando e nos fazendo. É igual a outra coisa. Nós não somos ouvintes de outro povo. Então, é isso que está acontecendo. O governador Serginho pediu à UDF, que a proteção não vai dar bem. O veneno não vai dar bem. Os senhores morrem. Depois, se não começa, ela não vai dar mais vida. Agora, o cozinhar não. Só todos sabem que a maioria dos alunos, que o corpo ingresso está com 30 a 20. Aumentou o fluxo de gente. É bom para lá e para cá. O carro não tem sinalização sequer com a prática. A área escolar devagar. Se queixa de bem. Então, quem não vier, faça a coisa. Vamos falar assim, a gente vai ficar com o plano da Irene, porque ninguém é machucado. Os pais de todos não existem. Então, é isso que está acontecendo na município. Quanto ao mercado, por exemplo, nossos colegas. A maioria dos comercios investiram muito no mercado. A gente não tem de lado. A gente não tem de lado. A gente não tem de lado. Até voltar com o alvaro. A gente também investiu muito no seu comércio. Aí, agora, vai ser derrubido. Sem ele ser ouvido. Nós vamos aceitar isso? A cria não é daquela, não. É para fazer a doença pública, o senhor Sobrio. Inclusive, com os comerciantes, ouvirem eles. Com os comerciantes, eles. É que estão ali, vendo o bom dia a dia. Entendeu? O mundo só vem com o ser, né? Na comida velha. O outro tem que, abre todo dia, seu próprio salírio para anunciar. Agora vai demolir. Uma palavra tão pequena e tão gasta para a conversão da realidade. cálculos que podem ficar nessa parte do milho, Ouva. O outro. Cisinho. O Lu. O favored vai. Obrigado. Eu não estou falando do senhor não. Eu quero saber do senhor não. Os comerciantes não. Eu quero saber do senhor não. É bom para o senhor não é bom para os comerciantes. Os comerciantes, você disse? Pergunta aos comerciantes. Se ele quer comunicar o seu corpo, faz ele bem ruim. Pergunta a ele, você disse? Pergunta a ele, você disse? Pergunta a ele, você disse? Pergunta a ele, é por isso que nós estamos fazendo aqui no mundo. Tem curso para eles que são ativos. Tem que trazê-los para cá. Vamos eles saberem quem a favor quer conta. Certo? Outra coisa, o que é muito que eu faço é de conta. É uma frase que eu vou dar para fazer isso aí. Quer saber? O único que eu vou falar é que é o andamento dela, né? Já sabe. Eu vou falar na madeira, eu vou falar na madeira. É isso. O senhor me faz o primeiro mundo, falar na madeira. E sujeito, gente, que eu vou mandar para o inverno, o churro morrer para dentro do açúcar. Porque a saída do churro lá, se você puder uma coletiva, o churro de churro. Fizeram lá uma calha, um pódio. Na hora que eles rodavam, eles rodavam antes, quando estava funcionando, eles rodavam a calhar 4, 5, 10, de carreira, para ficar de doido. O churro morreria para onde iria? Para tudo essa água junto da sua vida. E agora que estava no mapa? Para o nosso churro, quem é que vai tirar mais essa água, quando vier a gente lá? Quem é? Quem é que vai ser responsável? Quem é que vai pagar por isso? porque a gente está no lado de nossa população. Nós, morando aqui, eu tinha um amado pertinho. Sou o principal, o principal, a se adiverem. Está certo? É isso o povo quer? Com a resposta, os senhores atenderem aqui. Certo? Então, são essas minhas palavras, Esperamos que o nosso povo tenha mais respeito, tenha mais respeito. O nosso povo, porque todos nós sabemos o que acontece com isso, não. Com a maioria do secretário, o nosso comércio está aí, ela veio. Quando eles recebem o seu conhecimento, diz que é um pouco problema. Um arrasta para dois, um pedaço para o município. Pede seu dinheiro, olha, onde eles moram. Quando o Rinanã tem gente que pretende para tudo. Tem dinheiro, tem advogado, tem médico, o Rinanã tem gente, tem quantidade de confiança para ele ter qualquer função que ele pode conseguir. E para quem está reenforçado? Então, é essa que a gente já sabe. Então, boa noite. Parabéns a vocês. É obrigado a ver como vocês estão assistindo, certo? E venham, venham a seguir, venham os ouvir. Porque essa é a casa de boa noite e até a paz. Acabaram de ouvir a palavra do vereador Luiz, O vereador Zezinho, na tribuna, paga outra palavra para o vereador Zezinho. Boa noite a todos. Agradecer a Deus, agradecer a presença de todos vocês. E é bom que, em toda sessão, a população tenha nos assistido. Para ver que a gente cobra, né? Todo dia eu sou cobrado pela população. Então, a população é indivídua, para ver que a gente pega a luz e cobra, mas não tem um parado, não. Eu quero fazer, primeiramente, para vir ao secretário Marival, que os pessoal da rua de uma pessoa, do lado de lá, do lado de ele, dentro da de lá. Todos eles, todos nós, é a maioria que pediu para fazer sabendo, os que já pararam com o Marival, que está colocando os pontos por trás da rua de uma pessoa, que quase toda semana estão roubando casa por trás e roubando os perfeitos da cidade de lá. E disse que já pararam com o Marival, que disse que já está até encontrado esses pontos. Não sei se é verdade, né? E não custa nada botar um especifico forte ali e montar uma lama para trabalhar lá, mas não é o Marival, né? É um pedido de aberturação do povo da rua de uma pessoa, que é o Marival. Então, eu estou reforçando que ele dá compreensão e toma as convidências. E... vereador Patrício, pode ter certeza que quando o presidente marcar a sessão, Aí, para vir os comerciantes sobre o mercado... Há muitos comerciantes que enviam para nós fazer essas cidades. Está entendendo? É, Zeguinha, Salmi... Eu lhe disse que eu não acredito que vocês, agora, eu estava aceitando por vir o mercado, sempre combinado com a gente. Eu investi aqui 4,5... Comprei quatro, cinco partes e a conversa é que quando fazer, vai ser dividido por igual. Então, quer dizer, eu não acho que seja certo. Se a pessoa comprou cinco partes, um só tem um, aí como é que vai dividir por igual? Não sou contra, não sou contra, não sou outro. Agora que cada população está cá, os comerciantes lhe explicam, dão explicação, dão explicação e faz tudo, porque vai até lhe explicar. Se passar um ano ou dois para conferir um mercado aí, o que os comerciantes estão iniciando na hora? Então, tem que dar uma explicação para isso. Eles vão ter que saber a hora como ficar, mas com certeza é muito bom, tem tudo que é muito bom no mercado. No mercado, eu não vou dizer que era ruim, era bom para os comerciantes, era bom para os clientes com os comerciantes. Com certeza, não tem dúvida. Agora, eu acho que não tem uma explicação para os comerciantes e também para a população. Então, eu acredito que vai vir muito para o comerciante, porque muitos pediram o meu papel pra eles. Então, vamos fazer essa conversa aí e chamar eles para o visito. Vamos ver se eles têm entrevista aqui agora. Então, vamos falar com a senhora e a senhora vai estar aqui. Vocês ouviram o excelente, o vereador Zezinho, para contar a palavra ao outro parlamentar que ele sabe, a segunda? É uma questão de ordem. Pois é. Eu falei bastante, mas não esqueci. Agora, essa matéria, podem todos os executivos, que seja hoje ou amanhã, realmente é muito incrível na nossa. Vou contar hoje, inclusive a gente está com atraso. Esse mês de Jardim, já não vão receber os seus vencimentos atualizados. Vamos receber em fevereiro, só recebe em março. Então, eu peço a sua mesa aí, para que nós possamos uma correção de matérias, que é benefício para os produtores e para todos os funcionários. Obrigado pela parte. Ok, vereador. Então, eu já não parecia valorável. Com certeza. Se fosse mais aumento que isso aí. Eu não assinava só com as duas. Uma, uma, duas. Ok. Obrigado, vereador. Em consonância com a mesa, a gente conseguiu, fizemos já o parecer, o projeto número 1. E o número 2, o jurídico irá explicar, porque não vai ser cortado o 2. Mas o número 1, nós vamos voltar já a gente com o parecer das condições. O 2 é o do, mas a gente quer o outro. É o do professor do 2. Temos um problema na questão. Daqui a pouquinho, a gente, com o jurídico, vamos dar uma explanação de compensação. Faculta a palavra, outro parlamentar. Vereador Carlinhos, de São Paulo Pai. Nada de nome. Em que outro, o Instituto do Rio Sábado, o kommtor who ethics 1995. Ele não aids da conversa? Ele não aids aqueles que na Carlinhos, que estão av Simplemente, naol all of administeringーム, está três. Então que eu vou dar inglês, por exemplo. Ok. É isso aí, irmão. ele está aqui começou o professor do Google, vai começar,Willрам. Ele está novos maison máximo. Ok. Oarnya, Adriana. Vamos carreir chegar o nosso atacante. Agradeço a todos os acadêmicos que preocupam com o progresso e com o desenvolvimento da nossa cidade, especialmente pelos nossos culturais, que graças de uma forma direta e direta, mas para todos, é um grande meio de uma existência para uma vida melhor. Obrigado, meu amigo. Agradeço a todos os acadêmicos. Temos a certeza que a confecção própria é que todos se preocupam com o denominador comum para todos. Em relação a esses projetos de chegada, o projeto 002 chegou no dia 21, no dia 29. E ontem mesmo a gente sempre, mesmo assim, com a autonomia do Sr. Presidente Sérgio, eu me preocupava muito. Uma semana ou antes, oito dias antes, já foi na casa, na mesa da área desta casa, o que já tinha ouvido do poder executivo para nós fazer uma análise e chegar aqui e ficar jogando um velhador contra outro, um colega contra outro. Essa é a verdade. Aqui não tem ninguém mais do que ninguém. E todos nós temos um velhador contra outro. O legislativo é pendente. É executivo também. E nós estamos ali para ajudar. E quando se trata de almoço, todo mundo tosse para que seja um aumento muito significante e dê para a confusão de sobrevivência. Mas, entendeu? Nós temos que acompanhar deles. E é que eu estava lá me analisando desde o princípio, o aumento dos profissionais e dos magistrados, dos professores. E, na frente, vem também do psicólogo. O salário do psicólogo. Entendeu? Nós não estamos aqui se escondendo, nem do psicólogo da íntegra que não aprovaram o projeto do salário dos professores. Que, na realidade, era para ser mandado há mais tempo. Sabe, a gente vai ter mais amigos. Não é isso? E, no nosso conhecimento, os convintes que mandaram, as secretárias mandaram, fazendo o que o senhor foi feito, que indicassem as condições. Mandaram-se a indicação das comissões. O prefeito não pode não verificar a comissão ou não. Para o mesmo que viesse, na primeira sessão, lá para ir nos trabalhos desta casa. Inclusive. Mas não estamos aqui para jogar o velho do ar, quanto o velho do bem. Nós estamos aqui para aprovar o que é sempre e fazer sempre. As comissões foram feitas agora. E nós recebemos, desde o princípio, que nenhum projeto que é um requerimento de um reiador pode chegar de uma hora que está na outra opção. Tem que chegar agora. Chegou a ter cada um, e não vai fazer. Quero falar só sobre esse projeto que, especialmente o meu colega Sérgio colocou ali, em relação ao seu requerimento, a qual a EREP, a EMAPEC, uniu-se tudo agora. Graças a Deus. Não é possível que a EMAPEC não é possível que a EMAPEC não é possível que a EMAPEC. seja democratizada para os agricultores. Tem muita propaganda. Mas quando vem, vem uma classificação. Você toma 10 colheres de pão e o plano pega 100. O plano pega 100, o plano pega 500. Isso aqui é a verdade. Qualquer um vem cozinhar, não recebe nada. Fica pelado. Chega no nome do público. Certo? Mas seu projeto é muito justo. Deus achou que nós receberíamos, pelo menos com a genética dessa pra cá, que nós temos a certeza que mesmo que tiveram a genética dessa pra cá, mesmo que tiveram a nossa planta de agricultura, tem que honrar dinheiro lá no rádio na porta, correndo no rádio no rádio, passando no rádio no rádio no rádio, esse dá uma conversa, porque o que que mandou a insiminação? Eu não percebi. Isso a gente conhece. Não está entendendo ninguém. Mandou a insiminação. Tem que honrar dinheiro na pra cá, e não recebe nada. Porque, pelo menos, desgraça o remoto. Isso aqui é a verdade. Desgraça. Se algum projeto possa ser nesse todo, porque também sou do quebra-bola, é muito justo. Agora, como o colega já falou, no quebra-bola é aquele nosso, que já tem sido cobrado também, lá naquele colega aí no OZFN. Aquilo é um absurdo. E não foi na infestão agora, não. Já faz muitos anos, não foi na infestão aqui da vida. Duas cúmulas, ao mesmo tempo, pagam as mãos, pagam os outros distantes, pagam o seu dinheiro, tem que passar. E os alunos estão pegando aqui. Do lado da direita ali, está aqui falando no primeiro caso. Só tem do lado esquerdo. Os alunos têm que atravessar. Então, aquele aluno é para fazer um baladão, um cheio. Não esperasse tempo, ninguém tem que fazer uma baladão, um cheio. Mas, se não fazer como as pessoas quisessem, não sei o que está falando. Outra coisa. O projeto de... O colega, que está se lembrando também, com muito jojo, muito aceitado. Aí, eu pergunto, será que esse quebra-bola também não faz parte, não ajuda também a saúde? Agora, o colega que já cobrou, acho que já está, não sei, não desmoralizado, mas já está, assim, conversando com o público, que pede, que troca. Especialmente quando ele encontra uma pessoa da área de saúde, que está aqui, minha colega, e sabe tudo bem disso. O posto de saúde, não é de saúde, não é de saúde, não é de saúde. O Paulo já criou aqui muitas vezes, muitas e muitas vezes. E até agora ele mudou na final. Mas, eu vou explicar aqui nessa ação passada. Não é dentro do tránsito de 1º ponto, que muitos dentes profissionais é para ele patender, na 1º gesto, no 1º salão. Porque até o método de nós vemos, o que não se dá para fugir na manhã, essa abração dos cumprisos, meu irmão, foi com o cara de transformação. E aí? E aí? E aí? Pensem para esse italiano, o senhor de secretário, especialmente para o secretário de transformação, apareceu na UG, se dá para vir, pode andar na Samaraia, e é muito bem atendido. Fazemos uma abertura no tronculário, e se abre o tronculário desse paciente, e é muito bem atendido. Com o tempo. Com o tempo. Com o tempo. Com os profissionais, com o tempo. Na semana que eu soube na Alemanha, não tinha nem condição ocorrer para o ponto de apoio. E nós já colocamos ali. Então, se o ponto de apoio, é um postinho com a maca, entendeu? Então, os senhores falam lá, e eles disseram, não tem resultado. Caralho, não é do meio da rua, vamos jogar calma. Já vamos jogar nas costas, não é do meio da rua, vamos jogar calma. Então, tudo sabe disso. Então, tem um posto, um ponto de apoio, já sabe qual é o seu problema. Lá temos um enxergar, temos um técnico, faz um suplementamento de plástico, e envia para o nosso trabalho de legado. Quando não for já encaminhado, ou quando não for acompanhado. Então, senhor presidente, vamos usar no consenso. Tenho certeza que nossos professores estão ansiosos, esperando, por essa votação. E, de minha palma, todos, que são, em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer dia. Esse projeto, esse ciclo que veio, em 2002, se não ser votado hoje, mas a gente fica mais perto da vida, mas não é esse. Estamos aqui. Estamos aqui para trabalhar. E, finalizando, meus amigos também, quero agradecer a todos os vereadores, pelo nosso trabalho que vivemos, pela vontade do povo, se não se cobrava muito, se nós botássemos para o chão e fizesse com a criança, porque, até agora, o que nem está vendo, em relação, especialmente, à saúde, especialmente, a matação de exame. a matação de exame. Eu descobri a aglomar, no exame de dois anos, para uma criança de cinco anos. Agora, o parecer, o parecer, de um cirurgião, que ninguém marcou. E ninguém marcou. Um cirurgião, 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 e um cirurgião, um cirurgião. Mas, a gente faz uma lei. Senhor secretário, vamos que, imagina que humildade, amor. É saúde. É um cisto, é uma abscessa, é um tumor. Quando vai, daqui a dois anos, vamos tomar uma vida. E aí? Então, nós que estamos na saúde, que está por dentro de sair, tanto eu, como a colega Betânia, estamos por dentro de sair, nós clamamos por isso aí. Não é brincadeira, não. Eu falo com o pai e a mamãe, bater com a opinião grande a vez, de forma de passar no hospital, e quando chegar lá, não é acredito, porque eu estava no sistema, porque eu estou bem informatizado. Tudo. Já tem muita gente transferindo os cartões, do INSS, para a família grande. Porque eu tenho que ver, está mais fácil, é mais rápido. Isso é moral, gente. Um exame, uma consulta. Na época, pelo exame do coloco prostático, muitas turmas foram levantadas, e não foi fecha. Eu perdi, quando me mudasse uma relação, com a ultrassinografia, do coloco prostático, foi fecha. Eu perdi, alguma relação, de quantas, mamografia, no mês da aberta, foi mandado, não mandado um junto aqui, como se fizeram. E na realidade da aberta, estava no outro lado, eu perdi. Quantas. Muitas pessoas foram feitas, muitas foram mamárias, muitas pessoas do Terino, nunca cá, e divulgam e parabenizam. Agora, o cara sempre dobrado, se a gente não vê na rua, que não é formato com o incêndo, como nós andamos. E aí, as pessoas não estão vencendo, batalhou, vai procurar uma médica, alemanha minha, cadê doutora minha? 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 Podem ser indiciçados. Como foi detor do sistema? Para o sistema deinga pode faltar. Isso é uma tristeza. O cara já sente injuriado e descobrido essa... Um diagnóstico pode ser Salzva... E chega num lugar do sistema. Alvaro que a natureza é informatizada, que dentro do sistema, então nós entramos no sistema, não sabe nem como a receita do portuário Portuário. Infelizmente, ele vai se ir a falar dos lindos lá, ele vai ter alí зовo, A gente sabe, e nósinos nosso multimédio de saúde que a maior coagulação do paciente, eles caminham conosco para a gente estar falando de conforto. E como é que a gente vai passar por cima das ordens dos diretores das prestações de apoio dos hospitais? Pelo amor de Deus! Você tem que fazer de dizer não, é tão amplo que passa com muita gente lá. Não é pra galera não. Hoje o homem é travado, o cabelo é travado, o abscente se basso, o sistema se esticado. Chegando no hospital, nem cirurgião quer pegar. Vem de uma! Eu estou postando, vem de uma coisa assim. Mas fica meio doce. Mas deve estar no sistema. O cara do sistema entra. O cara não entra. O cara volta. Aí vai recorrer para um posto, sabe? É brincadeira não. Aí o que está no marco? Tá. Não tem dúvida. O povo está fiscalizando também. Já tem gente, seja funcionário contratado, que eu não vou citar nome, vai mudar nome uma boiada. Já está fazendo campanha para o pagador, para o pagamento. Fazendo rabião. Escondido. Já não conseguiu fazer rabião. Onde mais? Na gestão passada, em dia 70 anos, em dia 70 anos, escolhia o gestor para não dar uma boa satisfação. Entendeu? E, de repente, já queriam sair cantando a prazer. E ia sair cantando o pagador. Isso, de fato, foi o derrubado. Nesse gestor agora, quando nós ganhámos esse trabalho, mandá-lo para ser do público, que foi a canta, mandá-la dizendo que eu e o Didi estavam cair lá para o município, sabe o que tá bom? E nós estamos aqui. E, coitado, o que será que o Carlinhos de Samavelha profissionou para o tamanho meu que vai atender, sabe? E o desocupado, é o desocupado. O próprio desocupado, o próprio desocupado vai trabalhar, vai cumprir o seu mandato na área, sem ser o secretário ou o chefe e tal. Não cumpriu, escondiu o gestor. Você falou que o povo tava muito com o povo. Não tô com a guarda da linha aqui, não. Saiu o ex, com o futuro passado e o presente. Não tem pra vir, não. Atender o povo. Eu atendo o mestre, não. Eu atendo o mestre, não. Eu não vou falar do secretário de transporte, não. Eu vou deixar em casa. Pode estar em casa. Porque a gente sabe quem foi e ninguém não foi. Eu não vou ter em você, não tenho qualquer coisa que eu tô fazendo. Graças a Deus eu tô em casa. Então é isso que tem que ir ação. Se não tiver ação que o povo tá agora brigando, o povo tá se acordando. E nós estamos trabalhando em cima do povo. Essa é uma grande variador. Estamos trabalhando em cima do povo. Fica ação fiscal do povo e vigilando. E o povo junto e viveu pra entrar no desconseguimento da loja do carro. Porque, minha brincadeira, não. Sou muito sincera. Toda entrada pode ser medida nos piados do perfeito. Nós chegamos atrás, temos que ter contato com os funcionários. Ai, ó. A gente não tem condição. Não dá pra atender. É ou não é? Atender. Não é que interessa. O povo não sabe, chama, quem sabe, que a gente colabora. Os caras não conhecem nenhum do meu trabalho. Todos os meus colegas que eu falei agora, eles conhecem. O que eu vou fazer é uma boa resposta. E a maior resposta do povo querido, se acertando, se acertando, se acertando. E tudo é na conta. Muito obrigada. Aplausos. 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 de município. Vou começar aqui pedindo ao vereador, presidente dessa casa, que tenha um pouquinho de bote hoje o projeto de aumento dos funcionários dos professores de nossa município. Porque o professor é o de ensino médico, ensino juiz, ensina todos que estão aqui fazendo este trabalho nessa posição que viveu no Chinanã. Agradecer a Deus do inverno pela grandeza. O abrigo todo está rindo, está de sorriso aberto, porque o inverno é onde traz a riqueza e a alegria do ombro do campo. Muito bem, senhor, o seu projeto, vereador Sérgio, estou a favor, porque lembra do ombro do campo para que melhore a mente do rebanho de nossa região e, principalmente, no município de Cuxinanã. Em relação ao Mercadul, eu acho que a gente tem que sentar, conversar com as pessoas e analisar. Eu tenho certeza que o Mercadul vai ser destruído, vai ser recuperado. Eu tenho certeza. Porque a gente sabe que tudo que vai fazer uma reforma vai ampliar, traz um certo desconforto, aquelas coisas, até na própria casa da gente. Se você vai, traz um pouco de desconforto. Mas, uma reforma, uma melhora das coisas, sempre, depois a gente vota a lei. Porque toda reforma, tudo que você vai fazer, você sempre sabe que tem aquela, um pouco de complicação, e depois, você vota a lei. Quero dizer, que o pessoal pegando o presidente de mim, que vota essa matéria em votação hoje, porque votar comendo de salário é importante. Então, vota nas aulas que eles hoje, para acessar pelo senhor. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado. Obrigado pelas suas palavras. Estamos analisando tudo com a mesa, e daqui a pouquinho vamos dar a resposta. Vereador, vereador Serginho, a vota para o vereador Serginho, não tem uma pergunta. Boa noite. Boa noite, novamente, senhores ajudadores, população. Boa noite. Presidente, os meus movimentos estão adentro, venho aqui nesse mês que vem, com a mesma obrigação que sempre, e antes também da justificativa que você quer fazer, quero fazer mais um aterro à mesa eleitora, senhor Presidente, e que o senhor faça novamente na leitura do artigo 41 do nosso regimento interno, Zézinho, Nossa Excelência, que é primeiro secretário, tá bem? A composição das condições permanentes será feita do amigo, pela vista dos três primeiros dias, do primeiro período ordinário do ano, é de identificação dos fatos políticos representados, observando o critério da proporcionalidade. As bancadas, então, estão em número de quadrado, por talvez seja que vossa excelência não pode fazer parte das condições, porque está na condição desse tempo. E a bancada de estuagem, o senhor está na sua ação, não ficou com nenhuma relatoria, nenhuma presidência, principalmente das condições de redação, finanças e orçamento. Se vossa excelência publicar o ato, e só vai ter feito quando for publicado, quando for ver a publicação, eu mesmo reducio a minha condição direita da Constituição e Justiça e vossa excelência, como é o presidente da mesa de leitura, analisa o regimento, eu só quero que seja cumprido o regimento, porque é caro demais. Agora, estão aqui, às vezes, a pena igualdade e é o direito à divisão das comissões. E, quer dizer, do que foi debatido a respeito do mercado público, eu tenho certeza que muitas pessoas, se não sabem, de boa gente também externais conhecimento, que a reforma e ampliação do mercado público, vai ser feita pelo atual governador do Estado, João Azevedo Gilberto. E tenho certeza que é competente o suficiente, como foi eu dando exemplo a gente, quando demoliu e fez a escola com o Antônio Calvino. Eu acho que é corretamente o suficiente. desenvolvimento. Agora, a participação da audiência pública é primordial. Agora, o que tem é representante também do governo do Estado, representante do governo do Estado, que quem vai executar hoje é o governo do Estado. Quem vai executar, aí quer dizer que está melhor a escola com o Antônio Calvino hoje ou a de ontem, que nem funcionava. nos últimos dias estava funcionando no local temporário. E hoje temos uma beleza construída na área do governador Ricardo Rodrigo e do secretário Flávio Alves, que hoje é governador. Agora, eu acho que o nosso mercado público merece uma praça de alimentação, uma área de comércio para as pessoas que são do ramo de confecção, uma área destinada, toda uma galeria para os assuntos. Eu acho que precisa disso, para que esse comércio não seja só uma vez em semana, como é na segunda-feira, e sim todos os dias, porque os comerciantes precisam. O Zazinho tem muita gente hoje que cria carinha caipira. Será que ele não merece ter um box no mercado público para já vender suas hortaliças também, que tem aqui o nosso potencial das hortaliças no mercado público diariamente? Eu acho que merece. E também quem está dizendo que tem pessoas que não fez reforma, não fez. Agora, Flávio, onde se viu ser vendido box em propriedade pública? Eu acho que a pessoa que comprou, eu sei que que comprou. porque eu vou lhe dar um exemplo. Se Zezinho tem um ponto, Zezinho não é vereador, não é pessoa que comprou, ele tem um ponto lá no mercado público. Zezinho encerrou sua atividade. Esse pré, esse ponto, passa ao direito do município e será repassado a outra pessoa. Eu acho que é desse jeito que funciona mercado público. Eu acho, eu acho, se funciona de outra maneira, está errado. no meu ponto de vista, é para funcionar dessa maneira. No meu ponto de vista, é para funcionar dessa maneira. Ou senão, a pessoa dizia, Antônio, é um ponto lá. Aí fechou, alocou a outra pessoa. Não, não. A pessoa, o ponto tem que ser de quem está desempenhando a atividade. Desempenhando a atividade. Mas não é a questão. Porque a obra é o recurso do governo do estado. E temos que cobrar dele. E tenho certeza que vai ficar da melhor qualidade que o governo do estado está fazendo em outros municípios. Em outros municípios, reformas em mercados públicos. Eu acho que isso vai ser um grande marco, também, do governo do governador João Azevedo. Uma área, também, destinada aos cabeleireiros, se tiver à disposição. Porque quem tem seu ponto lá, tem certeza que está garantido. Ninguém vai tirar um ponto. Branco tem seu açougue. Bárbara tem seu açougue. Cláudia tem sua velha de frango, que tem seu açougue. Véria tem sua confecção. Outra pessoa tem da mesma forma. Salvinha tem seu solange o neto. Ezequinha tem. Isso é o direito deles, porque ele já tem um ponto deles. Aposto com o cabeleireiro. E, sobrando uma área, não vai ter para outro cabeleireiro também? Claro. Então, os cabeleireiros que, antigamente, vinha na segunda-feira, só na segunda-feira, para fazer o foco. Luiz Dede, em seu ponto, merece, nesse sentimento de vende coisas, coisas assim. Pariedade. Pariedade, diversamente. É uma questão de eletrônica. Questão de eletrônica. E esse é o meu sentimento, que seja feito dessa maneira. Agora, quem é o gestor do município que o governo vai oferecer uma ordem, uma ampliação e vai recusar? Que justificativa ele vai dar à sociedade? É um milagre. Inclusive, Paula, que tem aquela barraquilha, gostava do ICD, ela disse que quando ela vai pegar um ponto dentro do mercado. Na doa da praça de alimentação. Vamos usar mais esse dobro. O shopping tem uma praça de alimentação, no mercado continuando não pode ter. Mas a região da eletrônica adequada não vai ser grande. Justamente está sendo feito para adequar as conversas. O objetivo principal é esse, não aquele portão que você tem fechado durante a semana. Eu tenho certeza que vai ser umas galerias modernas. E seja feita a adequação que for necessária. Agora é isso. Transparar esse debate. Isso aí, pelo Deus do Rio. E... Passa o apelo novamente na mesa. Presidente. Vereador Elenhos, Carlinhos. Claro, Fernando. Cessinho. E o Projeto 02. Se a gente puder dar uma votação. O Projeto 01, o Prefeito já pagou. Tem um salário inaduado. Ele já viu o decreto lá, que tem autonomia para eles. Se esse aqui não for feito, ele vai fazer também. Vai fazer também. E vai ficar o dano só com vereadores. O professor, esclarecido, de graça e atenção, vai questionando. Mas, Serginho, mas, Serginho, você, na condição de vereadores, não pediu para ser incluído na ordem do dia. O Projeto 02, que atualiza os vencimentos do Magistério do município de Muginanã, eu venho alcançar com a consciência tranquila e os apelos que fiz a esta mesa, mas, cada vez, tomar a decisão e sempre posso ter certeza que a minha decisão será sempre, pelo bem dos nossos, munícipes, independente de qualquer questão, porque todos e todas, independente de qualquer coisa, tem sua contribuição a mim. Isso aí eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida das contribuições valiosas e que, se Deus quiser, o nosso município vai receber esses muitos investimentos em diversas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Isso aí eu não tenho dúvidas. E, se Deus quiser, o alimento de toda sociedade brasileira, que, através do governo do Boaceto, no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto, presidente Jair Bolsonaro, vai trazer novas minorias e novos ânimos à população brasileira e resgatar a autoestima do brasileiro, acima de tudo, que é isso que precisamos para o bom entendimento da sociedade como todo, para que os pais e as famílias possam sempre ter o orgulho de seus filhos e que, digo a mim, tudo começa pela educação, sem a educação que chegará a lugar e que os pais e a família possam fazer sempre a reexceção dos seus filhos e dos jovens, não só da educação, mas da religião, independente do patrimônio do conselho, independente da religião que seja, através do esporte, porque merece, 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 merece sempre ser renovado para que a população e a juventude tem acesso aos serviços públicos, com toda qualidade, que tudo tem o tempo e sua ordem, que tudo tem o tempo e sua ordem. a quadra de ginásio coletivo, com o lindão, foi feita ali na década de 90. Eu, com certeza, se não foi feita a manutenção, chegava uma hora que vai ter que ser feita. E chegou a hora. Invesse o gestor de passar, o que eu quiser. E o atual gestor tem que chamar as responsabilidades para si e fazer. Ele vai ter que fazer. Ah, eu volto. Porque tudo, esse parque é mesmo. Não vai chegar para ter que ser feita uma organização, não? Dessa cobertura dele? Eu acredito que tem que ser feita. Eu acredito que tem que ser feita. Vocês estavam aqui mediados ali na época. Acho que acompanharam e devem ter observado como foi bem feita. Essas pessoas não conhecem, mas vocês são vereadores e estavam com assento aqui na época, devem ter o conhecimento e acompanhar como foi bem feito. O projeto desse parque é mesmo. Não, para o vereador, não souberto, 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 não souberto. E foi isso que eu justifiquei lá. Justifiquei. Mas, privado, também, se o senhor colaborar, porque o senhor não tem nada. Porque, quando a gente sabe, a questão da cadeia do esporte, tem um presidente que acessou, o senhor não acessou, o assessor de comunicação do esporte. Ele teve um propagador político do esporte ali. Foi feito no outro grupo, foi um grupo bacana para ele. Foi de esportista, sabe? Você estava presente, presenciou e homenageado, ex-atletas e tudo. E, eu acho, eu acho, João Branco. Ele merecia as congratulações, João Branco, que foi disponível. Tem muitos e muitos outros que, eu não sei, tiveram a oportunidade de ir, ou com certeza em outra parte dele. Mas, claro, aplicação da sociedade e, principalmente, do psicólogo. Ele tem que ter esporte para todas as áreas. Um sai de ciclismo, o outro de motocicleta, o outro a cavalo, tudo é natural. O bom da vida é a mim fazer o que eu gosto. Eu acho, com a cabeça errada, com o dever da nossa obrigação, eu acho que é o que é mais importante. O meu muito obrigado, senhor presidente, e a minha oportunidade. Se assim, o senhor não está aqui. Eu sei quem você pode falar uma abertura de sete mil. Eu peço à abertura de sete mil dias para todos dar a palavra. Aponta a palavra para a abertura de sete mil. Senhoras e senhores vereadores aqui presentes, quero cumprimentar todos os que estão assistindo nesta noite e, desde já, que eu estou a noite para todas. Senhoras e senhores, eu tenho a minha aluna, perdi, com os meus novos colaboradores que estão fazendo aqui, só de citar que esse projeto de 2.5.5 seja voltado hoje, mas com um apelo fácil, que eu não poderia ficar calada, porque nós temos aqui um documento que fala que o novo piso nacional, ele proibiu o 3.3 de janeiro. É nacional. Então, por que a Câmara não foi nacional e atacou todos esses professores do nosso ensino? Então, nós temos a bem, assim, que o nosso padrão é chegada, botar tudo que informou para as pessoas, para o povo, para as categorias. Com relação ao mercado público, eu acho de grande importância a audiência pública, concordo plenamente por todos que estão aqui a favor. Nós dois estamos aqui, de maneira alguma, para ser contra a população de muito vidas, aos comerciantes que ali têm que ser comércio. Estamos aqui, eu acredito que todos os comerciantes, eles devem ser comércio. Mas, apesar de tudo, muitas vezes as pessoas querem atribuir a curva ao gestor. Nós sabemos que não é apenas com China, não, é que a gente está sendo contemplada com as reformas dos mercados. Diversos municípios, diversos municípios vão ser contemplados com reformas em todo o Paraníba, em todos esses mercados que estão ultrapassados. Então, eu acho que precisa sim ter a audiência pública, precisa as pessoas conversarem, que dependem de nós. Dependem sim do governador, João José Pedro, que hoje é o governador da Paraníba, e é através dele que essas obras irão, como falou aqui, sede, irão ser realizadas no município. É importante, então, assim, muitas vezes a gente tem todo mundo reclamando do município, que o município não cresce, que Cochina não é a mesma coisa. E quando tiver uma coisa boa, eu espero que seja boa para o povo, porque se nós tivermos um comércio reclamado, se for coisa que venha do governador, assim como o governo da Cochina antes, a escola estadual, que já estava desgastada pelo tempo, e hoje nós temos uma escola de primeiro lugar dentro de Cochina não, que seja bem-vinda ao governo do governador João José Pedro para o nosso município. Mas, em importe alguma, eu estou aqui a ser conta com a audiência pública, que seja feita a audiência pública nesta casa, que venha o representante do governo do estado, que venham as autoridades competentes e esclareçam o povo e que aqui os comerciantes reivindiquem, reivindiquem o que eles querem, da forma que eles querem, que cabe a eles negociar e conversar com o poder executivo do estado da Paraíba e do estado do município, que são o prefeito e o governador, que estão aqui nesta obra. E que essa obra reivindiquecer cada vez mais o nosso município. E nós não estamos aqui para trabalhar nada que seja para o crescimento da população. Estamos, sim, aqui torcendo para que o nosso município seja um exemplo, como hoje eu vejo o município de Boquerão. Boquerão ao espelho de água, que é o espelho de água, mas você vê a cidade do Boquerão, você ir e ver uma cidade bonita que viu o que foi, como a reforma que eu fiz lá. Um só marco, o Boquerão já fez a marca nesta casa. Então, o Boquerão, nós não nos alegramos com o nosso município. Se vier uma obra boa para o nosso município, com uma reforma no mercado, uma ampliação, pegando o peso que, com certeza, causarão, tudo aquilo vai ser ampliado. Ampliado para quê? Para favorecer um pouco em nós, que somos usuários. Além dos comerciantes, nós também vamos ser usuários, porque nós frequentamos a feira, a feira é para o povo. A feira não só é dos comerciantes, mas de quem está lá todos os dias, que vai ser todos os dias e não só na segunda-feira. Quem quiser abrir o seu bloco na semana, quem quiser abrir o bloco só na segunda-feira para abrir. Eu acho que é importante. Então, vamos dar as mãos aos comerciantes e ao governador que está trazendo o benefício para o nosso município. Eu acho que realmente precisa de um esclarecimento para que as pessoas não fiquem ansiosas como estão e tem razão. Muita gente não sabe como vai ser. Fica só conversa onde eles vai me prejudicar ou não vai prejudicar. E só quem vai esclarecer isso são os técnicos, são o pessoal do governo do estado, que está trazendo a obra juntamente com o apoio do prefeito para o nosso município. Então, gente, na questão do... A justificativa está bem clara aqui. O projeto, o projeto executivo, que vem exatamente com o governo a votar, o governo federal. Então, isso já foi aprovado. Por que não? Nós hoje não votávamos. E ainda mais, aqui em baixo, tem direitinho que fala que entrará em vigência desde o primeiro ano que irá até para agir. Mesmo que a gente vote ou não vote, o pagamento vai ser feito desde quando foi deliberado pelo governo do governo. Desde o primeiro de janeiro. Desde o primeiro de janeiro. Quando o governo federal foi votado pelo governo federal. Então, não tem como agir ou não votar em algo que vem para isso. Então, eram essas as minhas palavras que é muito obrigada. O senhor tem a palavra, o meu senhor Menino. O senhor tem a palavra, o meu senhor Menino. Hoje eu vou aqui agora, marcar a presença de Luta. Eu vou na Mise, e muito obrigado pelas pessoas em seu rol. O visto estenda, a informação sendo, para que o vereador em dia possa usar a pergunta. . . . . . . . . . Obrigado. Presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez alegria grande de estarmos debatendo as matérias, de estarmos dialogando, conversando em acono, em paz, lá em Guarulhos. Quero saudar mesmo os demais que estamos vendo, e sei que é uma alegria, uma satisfação, que eu vou dar essa tribuna, aqui nesse momento, para dentro de um corpo, e com toda alegria, e com toda satisfação em casa, que estamos aqui, comidos, para o confundamento dos outros, uma próxima maneira. Eu vi atentamente a o regulamento, em algum momento, a mesa não quis que eu ia morrer, a mesa está na lista, daqui a pouco o direito vai falar do projeto 2, explicado, e está errado uma determinada matéria, daqui a pouco eu vou passar para o nosso direito também, e eu vou explicar, e dizer que, vossa excelência, vamos fazer um trabalho juntos, vamos construir, aqui é para debatermos, não queremos jogar, mentalizar determinadas informações que nós deixamos contra os professores, não existe. Vossa excelência, o único que impede isso na parada de vossa excelência, quando quer colocar o corpo contra nós, quer dizer a vossa excelência, e esta mesa está assim, e somos a favor dos professores, com todo carinho, com respeito, fechando esta carta, para cumprir o nosso papel, que é registrar e votar. Sr. Presidente, eu acho interessante a palavra, que é de falar, das informações, veja que o prefeito foi mandado uma ofícia através da presidência desta casa, para o prefeito comparecer a esta Câmara, para junto com esta casa, dar seu ensaio, nem sequer na sua resposta, foi enviado mais de 15 requerimentos da presidência desta casa, pedindo informações, que é inerente a cada variador fiscalizado, e sequer nenhum foi chegado a informação ou respondido, mas vamos ter que entrar no Ministério Público, por quê? Qual é o compromisso que o prefeito, para todos os variadores desta casa, dizer? Qual é o compromisso? O prefeito vai em uma rádio aí, fica dizendo que o Poder Legislativo está em uma rádio aí, um, se ele prova, não responde os requerimentos que esta casa manda, um, ele chega, querendo colocar o variador de vir contra ele, como se levasse para o lado pessoal. Jamais, jamais, eu tenho o coração voltado para o bem do nosso povo. Foram quase 15 requerimentos, mandados para a presidência, até agora, as vezes temos prato, não chegaram as informações. Mas saiba que nós vamos entrar no trabalho de um jurídico, através de um jurídico, para que ele seja obrigado, igual esse equipamento. Eu quero que deixe bem claro que nós estamos aqui para trabalharmos juntos. Como é que o Chega a dizer, aliás, como é que vossa especialista seja a dizer, em rádio, que o Poder Exército Público está obstaculando o Poder Exército Público? Como é que a gente está aqui obstaculando o Poder Exército Público? Como? Está provado aí, por mais prazer, que nós não temos ali, por parte do Prefeito, aí, o Poder Amor, que está na Constituição? Eu só quero isso, eu quero que Vossa Excelência venha dialogar com o Poder Exército Público, e para que juntos possamos unir o nosso pensamento, que vai ser bem difícil para nos enganar. Não ficar como um campo de agosto, um posto, abandonado há mais de sete anos, a imprensa, vitilônia e o posto de comunicação, que está sendo abrido para marginais. Não como um posto de saúde em Magalhães de Areia, que está abandonado há bastante tempo, e não se tem que pudesse cumprir uma resposta para aquela comunidade. Nós estamos falando, seu presidente, uma questão de compromisso para com o Poder Legislativo. Sair do alante meu de comunicação é fácil, eu quero ver na prática. Eu estou de mãos abertas aqui, esta casa está aqui, para que ele possa vir, e nem por mim não vai ser obstaculado nada para votar em favor do povo. Agora, se for aquilo que for para prejudicar o povo, tenha certeza que eu estou pronto para dizer não. Agora, quando for passear com a voz do povo, eu sou a favor. Seu presidente, quero dizer minha alegria de votar esta tribuna, de conversar com os demais vereadores, de pedir aos vereadores que possamos ter um debate de um pretexto em todos, um para com o outro. Estou aqui na paz, eu quero ter alogado o que for preciso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém tem poder que atender o outro vereador igual, conforme a Constituição. Nós precisamos estar aqui para debater os assuntos que trazem o desenvolvimento para a Constituição. Então, quero dizer que eu vi atentamente, quando foi citado pela professoria do supermercado público, em algum momento, em algum momento, que eu visitei esta casa, que eu sou contra o negativo. Eu sou a favor. Agora, eu quero que o povo, os comerciantes, tenha a sua opinião, que explique a eles, a respeito de como será, de como vai ser, e eles deixam as suas opiniões como aconteceu antes. É isso que nós queremos. Eu quero dizer também, Sr. Presidente, nesse momento, que, eu observando as documentações, tem muita coisa que na processão vão ser reveladas nesta casa. Qual é o compromisso de um gestor, se ele faz uma licitação a uma saca, a matéria de construção, de quase 600 mil reais? Será que aqui, em Puxa, não tem comerciante para que essa licitação seja feita com eles? Será que não tem? Por quê? 500 mil reais sendo empenhados, ou gastos, geraria vários empregos à nossa cidade. E por que não? Então, nisso, há indícios de coisas obscuras. O que não fazem com os comerciantes daquilo. Flávio, que foi comerciante da Puxa, sabe. Todos sabem como é. Por que foram feitos lá, quase 600 mil reais? Será que aqui não tem o mesmo preço? Será que os comerciantes daquilo? Então, isso aí, qual é o compromisso de um gestor de trazer emprego para a nossa cidade e investir esse valor? Qual é o compromisso? Então, faço apenas, Sr. Presidente, que, nas próximas licitações, o que é que eles pagam os nossos tributos e pagam os nossos salários, para que nós dependemos cada um deles? Então, fica aqui, meu aferro, para que aprenda nas próximas licitações. O que é que eles fazem lá em Perfilha Grande ou em outros lugares? Bom, gente, nem é este. A gente sabe o que tem por trás de sair, né? Pois é, nós temos aqui. Muito bom. Você já dá uma decisão aí. Você já dá uma decisão aí. Você já dá uma decisão aí. É a legislação. 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 Dependendo, eu compreendo, Vossa Excelência. Agora, só que coloca uma, duas, três. Já em comunicação, tudo combinado. Vossa Excelência sabe e eu sei. Isso aqui não vem com conversas para a cidade. Não me venha com conversas, não. Outro Duas, três, até a dopalazônia, a galera que ele quer. A conversa é essa. Não me conversa, não. Eu não me converso nada. Sr. Presidente, era essas minhas palavras. Que Deus abençoe a todos. Vamos juntos também a gente. Puxinaná está unido e essa oposição nós vamos fazer o que for necessário para que seja fiscalizado o recurso público nós vamos fazer o que for necessário para que o prefeito possa trabalhar em prol dessa população tão sofrida e tão expressada são tantas propagandas bonitas são tantas liberdades mas na prática não passa de mentiras e lavada nós estamos aqui para mostrar a verdade eu muito obrigado senhor presidente e assim sendo o que eu vi o experimento de concreto o experimento de cobrança deixe o senhor presidente desta casa Luiz Nézio Mediola a palavra para o professor da palavra da Senhora eu faço a outra palavra a nossa currícula para o Dantas para que tenha explanação a respeito do projeto 2 do Poder a nossa currícula para o Dantas a sua currícula para o Dantas referenciar a ex-diretora na pessoa do presidente referenciando a ex-diretora eu já cumprimento todos os vereadores e vereadoras vou falar aqui confesso que é um pouco estranho diante de ter passado 12 anos nessa casa como vereador então muitas vezes é claro existe ainda aquela postura mas hoje eu me comprometo a falar sobre os projetos e as matérias sindacadas ao setor jurídico vou dar aqui minha opinião e a indicação logicamente em si são os vereadores o plenário é soberano porém eu não posso refutar e dar opinião jurídica em relação a determinados assuntos vou me limitar apenas a debater jurídicamente sobre os assuntos a minha imposta primeiramente dizer da estranheza eu conheço que trabalha paraíba, pernambuco e vários municípios estranhar a ausência do prefeito municipal nessa sessão sessão que inaugura sessão que inaugura o acordo legislativo uma sessão que dá um pontapé inicial para o ano que eu espero logo a Deus que seja muito proveitoso para a Bustanã eu não sou daqueles que tosse contra tosse a favor do município e eu espero que a Câmara Municipal dê exame de altivez não seja subserviente a um prefeito de plantão qualquer que seja eu sempre defendi Zezinho a independência dessa casa seja qual prefeito for e aqui já faço um registro o vereador só é respeitado se ele se der o respeito a Câmara Municipal só é respeitada se ela se der o respeito semana passada eu não sei se era costume no meu tempo não mas semana passada o prefeito enviou alguns ofícios aqui acreditem sem assinar eu não sei se pela presta ou mas ele mandou aqui ofícios sem para as imagens sem assinaturas do prefeito e eu aí determinei a inseridora sim mas como é que se pôde receber um ofício pronto sem assinatura ele já que ele não pôde ver eu não sei por qual o livro não pôde vir eu não sei por qual o livro mandasse um representante mandasse pelo menos um ofício se explicando dando uma satisfação incinerando a Câmara Municipal mas mas bem isso simplesmente silenciou e ignorou a Câmara Municipal isso não pôde isso é muito ruim como é que se frega como foi dito aqui na sessão só mesmo que quer andar junto com o Legislativo se ele mesmo na primeira sessão dá um péssimo exemplo referência ou pudesse vir mandasse um ofício ou pelo menos mandasse um assessor como representasse e isso vereador fica estampado fica estancarado por que que eu abri a minha participação falando nisso eu estou aqui com vários requerimentos protocolados pela presidência da Câmara consequentemente a mesa a secretaria eu vou pedir permissão a vocês só pra vocês saibam do que eu estou falando vocês votaram aqui os vereadores a Câmara Municipal que estão ligando no dia 27 de dezembro na sessão extraordinária se eu pegar pela data de 2022 o orçamento e aí com os vetos os vetos aliados pelo socorro e aí o veto ele foi derrubado e até hoje quase até hoje não se tem notícia se esses vetos foram publicados e aí nós oficiamos a procuradoria do município no dia 17 do 1 dizendo o seguinte em obediência ao exposto do artigo 54 para o artigo serviço da lei Alcântara do município de Puxanã solicitamos em caráter de urgência informações referentes à promulgação e publicação da lei 7 para 2018 em causa positiva seja repitida da Câmara Municipal de Puxanã a comprovação expressamente da data da promulgação e o que é mais importante a prova do município do município de divulgação vale mencionar por oportuno que a Câmara Municipal inserção ordinária do dia 27 do 12 rejeitou com maioria absoluta ex-vírio do artigo 54 para o 4 da lei Alcântara do município de Puxanã o veto referente às emendas modificativas número 2 e 3 ao projeto de lei executivo 718 simplesmente esse requerimento esse ofício ele foi até a data de hoje ele foi ignorado é como se não tivesse nenhuma valuta foi protocolado também dentro dessa casa secretaria social no dia 14 do 1 requerendo uma certidão a completa o relatório aceito todos os pagamentos referentes aos auxílios financeiros realizados no ano de 2018 que tiveram com base a lei municipal 401 barra 2018 não sendo demais essa parte então o relatório encaminhado ao requerente deverá conter minuciosamente todas as qualificações das pessoas denunciadas com o referido auxílio tais como nome idade profissão número de identidade cpn do endereço e valor civil o excedente da casa se preocupou diante da constatação dos balanceiros de vários auxílios sendo dado ao belo prazer do prefeito e do secretário ou seja eu não conheço eu desconheço qualquer lei que regularei esses valores e isso faz com que a administração ela dê o benefício escolhendo as pessoas esse requerimento foi justamente pedir uma certidão porque a presidência juntamente com a mesa os vereadores que foram eleitos agora tem a preocupação de consertar de regularizar de impor moral desses benefícios para que não seja excluído por caro para que não haja distinção de você ajudar 50 reais a uma pessoa para pagar uma conta de energia e no mesmo dia dar uma ajuda de mil reais para uma pessoa que pode isso é muito injusto uma cidade pobre como a nossa e até hoje esse requerimento não foi respondido não deve sequer uma satisfação outros requerimentos eu aqui vou resumir devido ao tempo requerendo no prazo de 15 dias as licitações algumas licitações cujos objetos é a adesão a água e registro o preço para a criação de material médico hospitalar e contratação de um preço especializado para a realização de exames exames o outro requer no prazo de prorrogado de 15 dias uma lista completa de todos os cargos de provimento e comissão da estrutura administrativa do município de Puxanã ou seja uma lista contendo todos os cargos de provimento de comissão do poder executivo do município de Puxanã com as referidas leis ter criado beleza eu vou pedir se você souber me socorra eu fui vereador nessa casa por 12 anos eu não tenho conhecimento de qualquer lei se for se essa lei foi aprovada foi de 2026 contratar de qualquer lei que tem a previsão legal da administração contratar 5 assessores de imprensa em Puxanã eu desconheço nós temos hoje segundo os balancetes 5 assessores de imprensa e aí a ganda tem essa preocupação de saber qual foi a lei que dá essa previsão legal para a administração contratar 5 assessores de imprensa e eu fazendo o laboratório com o meninário bem rápido para uma cidade como o Gustavo em uma crise que nós estamos vivendo é demais eu só conheço um amigo que realmente vai para as rádios e divulga que é o meu amigo José Roberto demais se vocês souberem me ajudem outro outro requer no prazo prorrogativo de 10 dias qualquer dos processos licitatórios de número 00032 018 00028 2018 cujos objetos é a locação de equipamentos para a retação de exames de raio-x e registro de preço para a eventual oposição de material odontológico respectivamente e as contas dos contratos das empresas vencedoras vem com a comprovação expressamente da data de encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado e o que é mais importante a prova que houve é a imprensa de divulgação concomitantemente foi protocolada a Secretaria de Saúde do município o Presidente da Rádio Nascólico Janão o Odisse das Reconições Legais vem apresentando a sua excelência por base no artigo da Constituição Federal Regimento Interno dessa Câmara uma certidão acompanhada de um completo relatório acerca de todos todos os pagamentos feitos a clínicas hospitalares bar laboratórios particulares referentes a exames médicos e congêneres realizados no ano de 2018 não sendo mais exaltar que tal relatório encaminhado ou referente deverá conter minuciosamente todas as qualificações das pessoas beneficiadas com referido o exame das comunidades a promissão do número bem como o valor pago por cada exame outro outro expediente também do apropulado da Secretaria de Saúde requerendo no prazo de 15 dias uma certidão constando qual a lei ou dispositivo legal que se vale à Secretaria Municipal de Saúde de Puxanã apagar por lesões médicos e congelantes em clínicas particulares de pessoas que não são reconhecidamente pobres. Mediante a análise e constatação de balancetes, alguns balancetes nessa casa, foi verificado que a Secretaria de Saúde simplesmente disse assim, eu não sei qual dispositivo que eles usam. Nós não sabemos quais os critérios utilizados, porque existe na administração pública a reserva legal. O administrador só pode fazer ou deixar de fazer mediante lei. E simplesmente a Secretaria de Saúde, que é importante que nós tenhamos essa resposta. Se ele não responder, nós iremos ingressar em juízo para que, primeiramente, respeite essa Câmara Municipal, respeite os vereadores. Quem está pedindo não é a Roto Brotas, não, é a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal tem de suas funções principais, constitucionalmente falando, que é a fiscalizar a administração pública, com o auxílio do Tribunal de Contas. Aí tem secretário que acha que não deve explicação à Câmara Municipal. Ele não deve explicação se ele estiver pagando com o dinheiro dele, com o bolso dele, mas esse tratado de dinheiro público tem que prestar explicação e tem que prestar contas. E nós temos que saber, a Câmara deve saber qual o critério. Porque é revoltante. É revoltante. E para isso nós iremos. A presidência já deliberou, já determinou, para que possamos alterar essas leis. E para que nós possamos alterar, nós temos que saber quais o secretário de saúde, qual o secretário de ação facial, qual o prefeito que está se baseando. Porque se não tiver lei, eles estão incorrendo em propriedade administrativa gigante. E essa Câmara vai apurar. Nesses próximos dois anos, o prefeito municipal e os secretários vão aprender a respeitar essa Câmara, ou por bem, ou através da justiça. da Câmara. É inadmissível aqui já no caminho, vereador Dili, para encerrar, em relação aos requerimentos protocolados, demonstrando a total falta de respeito dos secretários do prefeito municipal, em relação a esses requerimentos protocolados, há mais de 20 dias. Demonstrando o total desespreito da Câmara Municipal. Essa semana, eu estava nessa Câmara. Chegou uma informação, não sei se esqueci agora, que alguém teve que entrar na justiça, conseguiu uma decisão judicial para que a Secretaria de Saúde fornecesse, salvinando o leite. O vereador Dili já passou várias vezes, tem uma senhora aqui em casa, acometida, infelizmente, com câncer, eu acho que é, na Serra do Maracajá, já procurou a Secretaria de Saúde por várias vezes. Simplesmente essa mulher está morrendo à língua por falta de socorro. E analisando os balanceios, analisando o sábio do Tribunal de Contas, vereador Carlos, você que é ligado à área de saúde do município. Nós temos várias e várias ajudas, aliás, graças ao dinheiro público, pagando exames, inclusive cirurgias, de pessoas que não, que são pobres. Ou seja, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se tem dinheiro, se tem dinheiro para pagar para as pessoas que podem, por que que não tem dinheiro para pagar para aquela pessoa que está precisando, numa hora tão ungido? As outras coisas podem esperar, mas a saúde, você quando está doente, o secretário de saúde ou qualquer prefeito, ele não pode procurar saber quem a pessoa contou ou não contou, qual é a sua cor partidária. Ele simplesmente tem que ajudar, porque o dinheiro é público. E isso, a Câmara Municipal já tomou essas providências. Esse mês de janeiro, enquanto muitos estavam em recesso de férias, nós estávamos aqui trabalhando. E na próxima sessão, nós não iríamos atropelar o rito legislativo em querer apresentar projetos para que eles já fossem aprovados hoje, porque as comissões ainda não estavam formadas. As comissões foram formadas hoje. Na próxima sessão, eu acredito, dependendo das comissões, dos pareceres, dias, essa casa votará vários e vários projetos. Todos visando moralizar a administração pública de Buxianão. Nós temos que ter previsões que as ajudas sejam definidas em lei e não pela quantidade de votos na família. Ou se essa família vota em A ou em B, isso tem que ter uma previsão legal, inclusive dos valores. Eu conheço muito bem Buxianão. Em outras cidades eu não poderia falar disso. Mas eu conheço muito dessa cidade. Infelizmente, a grande maioria são pessoas carentes. Pessoas que hoje sobrevivem com o Bolsa Família. Muitos sequer têm o Bolsa Família. E é pra isso que vocês que foram eleitos pelo povo, é que têm que voltar sua atenção mediante propostas legislativas que mude, que mude, que proporcionem maior conforto a essas pessoas. Por quê? Se o secretário de Saúde de Ação Social, e aqui eu não tenho medo de falar não. Todos que me conhecem sabem. Eu aqui não mando recado. E mando até um abraço pra quem está assistindo. Se não tem respeito a uma Câmara Municipal, vai ter respeito a uma pessoa que chega lá e tem que ir no exame de uma cirurgia. Eu não se quero atendido. Essa que é a prática. Mas, mediante lei, aprovada por essa casa, se Deus permitir, nós iremos mudar essa história pública. Não se pode mais continuar do jeito que está. Em relação aos projetos feitos nessas explanações e suplicações, em relação aos requerimentos protocolados e não respondidos, em relação ao desrespeito da administração pública, que já começa muito mal, no meu ponto de vista, como é que se quer dar um braço de dados com o poder legislativo, se não respeita o legislativo. O legislativo está aqui para ajudar, não o prefeito, para ajudar a melhorar a vida dos fugirantes. O presidente da Câmara, que estiver a serviço do prefeito, ele não merece se chamar de presidente. Em relação ao projeto, eu estava escutando algumas indagações. Primeiro, vamos deixar a politicagem barata de lado. Eu nunca me dobrei a politicagem barata. Nós temos a obrigação de ser éticos e verdadeiros. A propriedade ética tem que estar acima da poeta. Ninguém aqui é contra o projeto dos professores. Jamais. Jamais. O problema é que mandaram um projeto, dúbio, mandaram um projeto para essa casa, ele diz uma coisa em um artigo e desdiz no outro artigo. E aí, a decisão fica com a Câmara Municipal. Eu apenas estou dando minha opinião jurídica. E eu vou explicar a vocês aqui. Projeto de lei 2, parte de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a adequar o piso salarial profissional do Magistério Público da Educação Básica do município de Puxinanã ao piso salarial nacional a conceder reajuste da outras providências. Essa é a emenda do projeto. Partido 1º diz o seguinte. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar a remuneração para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Reino Municipal de Ensino de Puxinanã ao piso salarial profissional da categoria, nos termos da Lei Federal nº 11.738-2008. Até aqui, perfeito. Artigo 2º. Sobre o piso salarial profissional pago aos profissionais do Magistério Público da Educação Básica deste município, no exercício de 2018, vereador Presidente, e se virá para mim para mim no exercício de 2019. Reajuste devidamente até aqui, tudo tranquilo. Aí vem a falha. Devidamente explicitado na tabela anexa. O projeto não tem que ser tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4. Apenas no anexo é que se faz referência. Anexo 1, anexo 2, anexo 3 e anexo 4. Porém, no corpo do projeto, no artigo 2º diz, na tabela anexa. Deveria variar o estado. O projeto deveria, porque o projeto tem que ser bem amarrado para não causar dupla interpretação. Teria que teria, por exemplo, conforme anexo 1, 2, 3 e 4 da tabela anexa. Aqui só fala da tabela anexa. Ou seja, é o primeiro vício que é a primeira falha que eu encontrei. Segundo. Parágrafo 1 junto ao artigo 2º. Com profissionais do magistério, público da educação básica, se entende aqueles que desempenham as atividades de docência, ou as de suporte pedagógico da docência. Até aqui tudo perfeito. Aí colocaram lá uma vírgulazinha. Eu não sei pra que essa perdida dessa vírgula. Aí eles colocaram uma vírgula e disseram o seguinte. Isto é, vírgula, direção ou administração, repito, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional exercida no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada para a legislação federal, de diretrizes em base da educação nacional. Ou seja, perfeito esse arquivo. Porém, num anexo... Se der a gente tiver aí o projeto, me acompanhe. Num anexo 5, eles incluem o cargo de psicólogo educacional. Deixando bem claro que nós não somos contra o psicólogo. Pelo contrário, ele tem o direito desses reajustes aumentados. Porém, esse isto é o arquivo... Eu vou repetir para que os vereadores entendam. Parágrafo 1. Por profissionais do Magistério Público da Educação Básica, se entende aqueles que desempenham as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência. Até aí tudo ok. Vírgula. Isto é, direção... Psicólogo educacional não é direção. Ou administração. Sim, quadra. Planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacional. O projeto deveria ter expulsado mais, ter deixado mais claro, porque ele é dúbio. Ele é dúbio. Em relação ao projeto 01-2019, em que pese as comissões não terem sido formadas antes, apenas hoje, mas o presidente nos consultou e eu optei para que depois não se usem a publicar, dizendo que a Câmara está contra o aumento dos trabalhadores, principalmente aqueles que recebem do salário mínimo, numa questão excepcional, mediante a unanimidade dos vereadores. é bom que o presidente atende para isso, para que depois, lá na frente, não haja nenhum questionamento. Esse projeto, excepcionalmente, pode ser votado hoje. Esse projeto 02-04-19 poderia sentir o mesmo caminho. No entanto, devido a essas obscuridades, temos duas opções. Duas opções. Ou, se retira de pauta, devolve para que o executivo refaça e deixe esse projeto mais claro. Porque, quando se diz, explicitado na tabela anexa, tem que vir no corpo do projeto de centro. Anéis com um, dois, três e quatro. E eu me preocupo muito aqui, fazendo agora só uma observação, quem não lembra aqui do projeto do Lichão? Ele foi aprovado de algum jeito. Quando chegou lá, esse projeto foi... Por isso, que a recomendação, todos os projetos que agora por diante, é uma recomendação que determine a mesa diretora e vocês aliados. Eu não quero aqui fazer a mesa dos vereadores. Mas a recomendação é que todo projeto aqui seja lido, relido, e que esteja dentro da legalidade até as vidas. Porque nós não podemos correr com isso. E aprovar o projeto aqui, e de repente ser notificado. Que estranho eu vou ficar aprovado aqui. Então, as duas opções. Eu se tiro de palco e devolvo para o município. E eu não vejo maiores prejuízos. Por quê? Se alguém aqui alegar, não mais os professores vão ser prejudicados, porque conversa, falela, publicagem. Num artigo aqui, no artigo sexto, é porque nenhum dos pessoas aqui se preocupam de fazer política. Não se preocupa com a questão prática do direito. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário, retroagindo seus efeitos ao segundo dia de janeiro de 2019. Ele vai retroagir. A própria lei diz isso. Segunda opção. Mediante acordo dos vereadores, e depois, para que depois a gente ainda põe de baixo o direito. Pode-se fazer aqui uma emenda, para quem seja votado hoje, se faz uma emenda onde se amarra para esse projeto. Uma emenda dizendo, conforme a tabela anexa, anexo 1, 2, 3 e 4. E nesse parágrafo segundo, incluindo também o psicólogo. Aí sim, é um projeto que não tem nenhum vício, que não tem nenhuma barba. Portanto, a decisão fica com a mesma diretora, e consequentemente os vereadores. Mas nós temos essas duas opções. Ou se retira de falta e devolve para a Prefeitura, ou se faz uma emenda mediante o acordo de todos os vereadores, que nos assinarem, para que esse projeto seja votado hoje. No mais, qualquer dúvida jurídica, eu estarei à disposição da mesa e vos irei a todos. Desejo uma boa noite até hoje. Obrigado, time. Obrigado, senhoras e senhora nações. Por nosso livro para o Caronantez. Antes de irmos para entrar na ordem do dia, e eu fiz seu ofício. Senhor, Sua excelência, senhor, senhor Maricinho Calci, quem vai ficar e eles têm de botar que eles possam se chamar, primeiro. O vereador subscreve, vem com base no artigo 91 de 6ª, 3ª, 3ª e 3ª, e liga o seu nome à mesa diretora comunitária da bancária da oposição, ligando igualmente à vereadora Betão como a vice-direita da mesa bancária, é o uso de nascimento, vereador. Convido o vereador de Sainz Cimento a fazer parte da mesa aqui para que a gente possa passar para a obra um dia. O vereador Elias, apareço aqui para que a gente possa passar para a obra um dia. Tem um projeto de reunião pública que eu comprei para a obra aqui, que vai ser adicionado às promissões, não vai ser votado hoje, que é autoriza a redução da capa horária de servidores públicos municipais, que possuem filhos com filhos exportadores de necessidades especiais e da outras providências. Nós, digamos, já iremos para os vereadores e também para as condições para que juntos, na próxima sessão, gostamos de votar essa agenda. Queria conversar com os vereadores, a mesa aqui, e os vereadores, em importância, para que possam votar esse projeto geral para fazer a emenda, ou votar para a executiva e mandar para que a gente possa votar a emenda também. Quero combinar os vereadores, o vereador de um consenso, ou seja, o que a gente volta, a gente volta, observando esses questionamentos, se necessário ou não. Nossa senhora aceita ou não? Nossa senhora aceita? Qual é a situação? Qual é a situação que vai ter? Então vamos... Alguém se for ouvindo, hein? A gente compra o exemplo tem que mandar e a gente faz para a votação sempre importante. Vamos voltar aqui a aparecer o projeto que já chegou aqui. comissão de justiça e redação apareceu o tempo da comissão solicitada após analisar a consulta por entender esse matéria de comunidade de justiça para o curso de Ciberdópolis, da principal aprovação do projeto de lei, em 2019, e ao doer do Poder Executivo, sem mais apresentar o seu objetivo do Constituto do Pessoal, no exército de lei de 2019, e ali os mais sentidos do presidente, Becana Mourinho relatou, e serve o seu objetivo mesmo. Projeto de lei, número 1, 2019, autoriza o Poder Executivo a promover a adequação do esdecimento dos seguidores públicos municipais em consonância com o mínimo nacional para 2019, concedente ajuste e da outras providências. Em votação, quem for a favor permaneça como se encontra? Contra um reto. Aprovado a humanidade. Dependimento número 1, 2019. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, obedecendo ao Regimento Interno da Tua Casa, com apoio aos novos pais, fazer vediência pelo ao senhor diretor, Wilson Cicílio Luiz Santos, gerente de Campina Grande TV, como também ao gerente de obras, para que sejam instalados no clube de velocidade e quebra-bolas, o somalizado. Vou também melhorar a sinalização na TV 115, trecho Cuxinanã, notadas, no local de ascensão com unidade do Ciclis Pinheiro, município de Cuxinanã. Sala das Sessões, em 4, em 2019, e serve o senhor querido vereador. Em votação, em votação, permaneça como se encontra, contra em pé. Requerimento número 2, 2019. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, obedecendo ao Regimento Interno desta Casa, com apoio aos novos pais, fazer vediência pelo ao senhor defesa, Felipe Conchão Coutinho, à Secretaria da Educação, a Nilson Maria, ao Império Barbosa, que seja conhecido o fatamento escolar aos estudantes da rede municipal de ensino, Sala das Sessões, em 4 de fevereiro de 2019, serve o senhor querido vereador. Em votação, em votação, permaneça como se encontra, contra em pé. Aprovada a unanimidade. Requerimento número 03 de 2019. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência, obedecendo ao Regimento Interno desta Casa, com apoio aos novos pais, fazer vediência pelo ao diretor-presidente da IBAER, Empresa Paraibano em Pesquisa, Distinção Rural e Revalidação Fundiária, o senhor Ivandro Moreno Margalhães, e ao diretor técnico da IBAER, o senhor Manuel Antônio de Almeida, para que seja celebrado o convênio, comandado entre o município do Xanã e a IBAER, com a finalidade de os criadores do nosso município terem acesso a melhoramento genético através das raças zanguinas, zanguinos, leiteiros, de propriedade do reticólogo governamental, sala de 640, de 2019, e sério, do Figueiredo, vereador, em votação, em favor, permaneça como se encontre, contrário de pé, aprovada a unidade, em que ele venha número 4 de 2019, senhor presidente, e queira a vossa excelência, com a conta dos novos pares, fazer que seja realizada a audiência pública destinada a debate sobre a devolição do mercado do municipal, com a provocação do secretário municipal, da área que é evidente, para prestar esclarecimento bem como da empresa contratada para exatar o serviço de engenharia. Em votação, quem for a favor permaneça como se encontra, contra o império aprovado por anunidade. Se mais nada tratar, declaro encerrada a sessão e já convocando a próxima sessão daqui a este dia. Que Deus abençoe a todos e a paz que nos acompanhe.